Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renan e nesse vídeo a gente vai ver a teoria dos dois fatores do Hesberg. Vem comigo, joga a vinheta. Olá pessoal, teoria dos dois fatores, também chamada de teoria bifatorial do Hesberg. Pessoal, teoria bem interessante e muito cobrada. Vem para mim aqui. Pessoal, basicamente, para a gente, antes de você querer decorar, vamos entender a teoria do Hesberg, que você não erra mais isso em prova. O que o Hesberg falava era o seguinte, olha, tem dois fatores envolvidos, um seria o fator, os fatores motivadores. Então, o que gera motivação para o Hesberg? O Hesberg não acredita na motivação externa, ele só acredita na motivação que vem de dentro, que vem interna. Então, para ele, fatores motivadores são só os intrínsecos. Então, é você gostar de fazer aquele trabalho, é você achar que aquele trabalho te faz crescer profissionalmente, é achar que aquilo ali vai te desenvolver, que aquilo gera impacto. Então, para ele, motivadores são só esses os fatores, que eles chamam de fatores motivadores. Fatores externos, o que ele chama de fatores higiênicos, não seriam motivadores para ele. Então, quais são os fatores externos? Salário, bom relacionamento com os colegas, um local de trabalho agradável. O que ele falava basicamente é o seguinte, olha, todo mundo gosta de um bom salário, todo mundo gosta de trabalhar com gente bacana, todo mundo gosta de trabalhar em um ambiente bonito, organizado, novinho, móvelzinho bacana. Beleza, mas a pessoa não fica motivada porque tem isso. E como isso aí foge um pouco do senso comum, tem muita questão de prova sobre isso, tá? Então, principalmente falando de salário e falando de relacionamento pessoal, é uma das principais pegadinhas em prova, é falar que o salário é fator motivador, que o relacionamento pessoal é motivador. E muita gente, você deve estar me ouvindo agora falando assim, pô, isso não faz sentido, Rodrigo. Como é que não é motivador? Eu quero ganhar mais, isso é algo que me motiva. Mas não é isso que ele fala. O que ele está falando é o seguinte, olha, todo mundo quer ganhar mais, não quer? Você também quer, eu também quero. O que ele diz é o seguinte, olha, vamos imaginar que você ganha um salário maior. Então, alguém vira para você e te dou um aumento aqui, ou você passa em um concurso e passa a ganhar 30 mil reais por mês. Pô, salário bacana, quem não gosta de ganhar bem e tal? O que ele fala é o seguinte, pô, isso aí, a partir do momento que você já está ganhando esse salário, com o tempo aquilo não te motiva mais. Então, é muito comum você ver isso acontecendo. O cara está ali, está passando perrengue, aí de repente ele ganha ali um aumento, ou é contratado para um cargo, e passa a ganhar 30 mil reais. No começo, pô, uhul, com dois, três meses ele já ocupou aquilo ali. Comprou um carro financiado, comprou isso, comprou aquilo, entrou numa matrícula na academia de mais de 500 reais e tal. Daqui a pouco ele vai ver, aqueles 30 mil já estão todos ocupados. Daqui a pouco aqueles 30 mil para ele é a coisa mais normal do mundo. Então, assim, o que ele diz é o seguinte, olha, o salário não é motivador, porque você acostuma com ele, ele deixa de te motivar. Com o tempo, aquilo ali, você não vai ficar insatisfeito, você tem consciência de que ganha um bom salário, mas aquilo ali não te motiva mais. É isso que o Hezber está falando. A mesma coisa de relacionamento pessoal. Então, assim, todo mundo gosta de trabalhar com gente bacana, mas existem muitas situações onde você tem um bom relacionamento no trabalho, e você diz, ah, pô, o pessoal lá é gente boa pra caramba, bacana. Mas você não fica motivado para trabalhar mais por causa disso. Você fica, você não fica insatisfeito, porque é legal trabalhar com um grupo bacana, mas isso não te motiva. Uma vez um aluno meu falou, não, isso está errado. Porque eu, pô, teve uma época que eu trabalhava lá, tinha uma mulher bonitona lá, eu ficava muito mais motivado para ir para o trabalho, para encontrar a mulher. Eu falei, cara, mas aí você não estava motivado para o trabalho. Você estava motivado para ir para lá, é outra coisa. O Hezber está falando de motivação para o trabalho, de você querer fazer mais o seu trabalho, ter um maior desempenho. Belezinha? Então, volta aqui para a tela. Então, fatores motivadores são esses fatores do conteúdo do cargo. Então, você ter crescimento pessoal, você fazer um trabalho que você acha interessante, de você ter responsabilidade, ter reconhecimento, se realizar fazendo esse trabalho. Então, ele fala o seguinte, olha, esses influenciam a motivação ou a satisfação, de acordo com o tema que ele fala lá. Já os fatores higiênicos não fazem você ficar mais motivado. Ou seja, se eles existirem, você não fica insatisfeito, eles impedem que você fique insatisfeito no seu trabalho. Então, salário, relacionamento pessoal, condição de trabalho, o seu supervisionamento, a segurança, políticas da empresa, ou seja, se eles existem e são de bom nível, você não fica insatisfeito. Mas não é porque eles existem que você fica motivado. Percebeu a diferença? Então, vamos ver como a gente pode ter isso sendo cobrado em uma prova. Segundo a teoria dos dois fatores, proposta por Hesberg, ao conceder aumento na remuneração de seus colaboradores, o administrador atuará em um fator motivacional negativo. Não é porque você vai dar aumento de acordo com o Hesberg que você vai ficar mais motivado, então, por isso, o gabarito é questão errada. Errada. Aumento de remuneração de acordo com o Hesberg não gera motivação. Vamos lá. Para Hesberg, as pessoas têm características diferentes de necessidades. Política, administração, relações interpessoais e segurança são denominados fatores de higiene ou higiênicos. Então, o que ele está falando aqui? Relações interpessoais, segurança, política, tudo isso são fatores do contexto, não são fatores motivadores. Então, gabarito é a letra D. É isso aí. Volta para mim aqui. Mais uma vez, se você curtiu, dá o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!